Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Começamos mais um Paraná em Pauta à noite ao vivo, para todo o Brasil. O governador determina a força-tarefa para ajudar as vítimas das chuvas em General Carneiro e tem alerta de mais chuva intensa para o Estado. Tecpar promove até amanhã o Data Science Summit 2024. O evento tem na programação 20 duas palestras, 3 minicursos e mesas redondas com discussões com especialistas em ciência de dados e inteligência artificial. Indústria paranaense cresce o dobro da média nacional nos últimos 12 meses. Novembro roxo reforça desafios com o nascimento de bebês prematuros. O Brasil ocupa o décimo lugar no ranking mundial de nascimentos prematuros. De janeiro a agosto deste ano, foram mais de 293 mil partos com menos de 37 semanas. E começa hoje o Festival de Cinema da Lapa. Quatro produções brasileiras vão disputar o troféu tropeiro. Isso e muito mais você vê a partir de agora. O Paraná em Pauta à noite está no ar. Vamos falar que a Polícia Civil do Paraná prendeu 12 integrantes de uma organização criminosa durante uma operação deflagrada hoje de manhã. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todas as informações para a gente. Oi, Bruno. Conta aí o que tem de novidade nessa operação. Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à noite. Foram vários, diversos os mandados cumpridos pela Polícia Civil aqui em Curitiba e região metropolitana. Mais precisamente, nas cidades de Araucária, Almirante Tamandaré, Colombo e, claro, na capital paranaense, cumprimento de 21 mandados judiciais, sendo mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos de cometerem esses crimes e, claro, o bloqueio de 27 contas bancárias. Nessa história toda, 12 pessoas foram presas por estarem integrando um esquema criminoso especializado em passar golpes em idosos. O delegado da Polícia Civil, doutor Emanuel Davi, explica pra gente como essa quadrilha agia. A associação criminosa lesava idosos buscando e afirmando que iria diminuir o empréstimo consignado que aquele idoso tinha, mas, na verdade, quando pegavam os documentos do idoso e a biometria facial do idoso, faziam novos empréstimos. Sendo que o idoso, por exemplo, que já tinha uma dívida de 50 mil reais, no dia seguinte, contraía outra dívida de 50 mil reais, com o empréstimo consignado diretamente na sua folha de pagamento ou no NSS. Olha, essa história não vem de hoje não, viu? Em dezembro do ano passado, seis integrantes desse grupo foram presos aí em flagrante pela Polícia Civil com diversos documentos de idosos, de possíveis vítimas. As investigações vão continuar, segundo a corporação, para identificar outros suspeitos e avaliar o impacto financeiro total das fraudes. Mais uma vez, a gente trazendo aqui informações de golpistas que se aproveitam do golpe do falso empréstimo consignado e outras modalidades também para tirar o dinheiro dos aposentados que já trabalharam tanto e acabam sendo lesados nessa situação, né, Giza? Volto com você. É bem complicado, né, Bruno? Por isso, as pessoas que têm idosos em casa, na família, devem sempre estar atentos a eles e qualquer dúvida eles devem perguntar, porque os golpes estão aí e cada vez eles se aprimoram mais. Até a gente fica confusa às vezes, né? Então imagine as pessoas que têm mais idade. Obrigada pelas informações, Bruno. O nascimento de um bebê é sempre um momento muito esperado pela família, né? Mas quando o parto acontece antes do previsto, vem também algumas preocupações, como baixo peso, dificuldades de se alimentar, de respirar. É por isso que no mês de novembro é dedicado à conscientização sobre os desafios do nascimento de prematuras. Saudável, com cinco meses de idade, Isadora cativa sorrisos por onde passa. O semblante da mãe é de alívio, depois de ver a filha passar três meses na UTI neonatal. O bebê nasceu com 29 semanas, porque Giza teve descolamento da placenta. Foi bem, assim, tenso, complicado, foi exaustivo, mas deu tudo certo, graças a Deus. A pequena Isadora teve problemas respiratórios e uma série de outras complicações, consequências de um parto prematuro extremo. As infecções, seja qual ela for, seja pulmonar, seja de corrente sanguínea, ele fica mais suscetível a essas infecções e pode levar à morte, porque uma infecção, mesmo que às vezes a gente tente controlar, faça antibióticos, no bebezinho, muitas vezes ele não tem a mesma reação de um paciente com uma idade mais velha. Aqui neste hospital, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, dos 1.800 partos realizados por ano, cerca de 200 são prematuros. O Brasil ocupa o décimo lugar no ranking mundial de nascimentos prematuros. De janeiro a agosto deste ano, foram mais de 293 mil partos, com menos de 37 semanas. No Paraná, foram registrados, de janeiro a agosto deste ano, 10.040 crianças prematuras. Boa parte destes partos pode ser prevenida ou minimizados os riscos para o bebê. O importante nesses casos é fazer um bom pré-natal. O pré-natal não é só sobre ver se o bebê está vivo, é sobre ver todas as condições em que ele está se desenvolvendo e se ele está se desenvolvendo de uma maneira adequada. Às vezes o bebê nasce com um peso menor do que deveria, porque alguma coisa está errada, às vezes o bebê nasce maior do que deveria. Então, todos esses pequenos detalhes fazem parte do pré-natal e do obstetra olhar essas alterações. E isso facilita a vida, tanto do bebê quanto do pediatra depois, porque ele sabe o caminho que ele precisa tomar para o bebê ficar bem. O Tecpar promove até amanhã o Data Science Summit 2024. O evento discute o impacto da ciência de dados em diversos setores da sociedade. O Data Science Summit 2024 reúne profissionais de destaque no cenário tecnológico para apresentar cases e discutir temáticas e técnicas inovadoras. O evento tem na programação 22 palestras, 3 minicursos e mesas redondas com discussões com especialistas em ciência de dados e inteligência artificial. A IA se tornou um hype agora e as pessoas não entendem muito. Mais ou menos quando iniciou a internet, ninguém sabia o que era o e-mail, o que era um site, o que era uma loja eletrônica. Então, o Congresso vem para desmistificar essas questões em relação ao que é a IA e o que a gente pode produzir, o que pode fazer. Em sua terceira edição, oportunidade de intercâmbios e trocas de experiências, como a de um instituto que tem parcerias internacionais com a Universidade de Oxford e o Ministério da Inteligência Artificial dos Emirados Árabes. Nós estamos trazendo essa experiência para disponibilizar para os nossos governantes que tomam decisão e que podem mudar o rumo do país com o uso da inteligência artificial para a nossa realidade. Um dos destaques apresentados é o primeiro computador quântico educacional do Brasil que tem velocidade de processamento e capacidade bastante superior aos modelos atuais. Essa tecnologia vem sendo empregada em várias indústrias, na medicina, ela vem sendo empregada em áreas variadas. Por exemplo, na computação convencional, onde ela é empregada hoje? Em tudo. E a computação quântica também se aplica a tudo. Inovação aplicada à saúde. Esta empresa de tecnologia trouxe uma plataforma de gamificação voltada para a reabilitação fisioterapêutica. Por meio de sensores, os profissionais de saúde têm acesso a informações do paciente. E no jogo imersivo, a criança faz suas sessões como se estivesse brincando. Aqui em Curitiba, a gente tem dois players rodando. Então, o pequeno príncipe está fazendo esse teste conosco, o pessoal da Clínica Cern também. E a gente já pegou bastante feedback. A gente, aproximadamente, 30% já de ganho de eficácia no tratamento dessas crianças. Ficou interessado? Ainda dá tempo de participar. Todas as informações você encontra no site que está aparecendo aí na tela. Estrangeiros superam barreiras para aprender a língua portuguesa no curso de português para falantes de outras línguas, que é oferecido pela rede estadual de ensino. Quem conta os detalhes para a gente é o Guilherme Pinheiro, na Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Isá. E a todos que nos acompanham no Paraná em Pau. O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Paulo Freire, no centro de Curitiba, reúne 70 estudantes de várias nacionalidades para o ensino da língua portuguesa. São alunos da Venezuela, Cuba, Síria, Haiti e de outros países de diversas partes do mundo que escolheram o Paraná como novo lar e que agora contam com o apoio do governo do Estado na adaptação para essa nova realidade linguística e cultural. Além da gramática, os estudantes aprendem sobre costumes e maneiras de se comunicar e se expressar que são situações específicas aqui do Brasil. O trabalho é feito a partir de situações reais, como a realização de compras e a ida em consultas médicas, por exemplo, e com o uso de tecnologia, com apostilas e dicionários digitais. Mais informações sobre o projeto e a história de alguns desses estudantes estão na matéria completa no site da Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até a próxima. Começa hoje a 15ª edição do Festival de Cinema da Lapa. Quatro produções brasileiras vão disputar o Troféu Tropeiro. E ainda vai ter muita programação para todas as idades. Quatro filmes longa-metragem de produções brasileiras vão disputar o Troféu Tropeiro em diversas categorias no 15º Festival da Lapa, que vai acontecer na cidade histórica, a 60 quilômetros de Curitiba. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Maria Inês Borges da Silveira, que é organizadora do evento. Maria Inês, quais os destaques deste festival? Vejam só. O Festival de Cinema da Lapa foi criado pelo Instituto Histórico e Cultural. Já estamos na 15ª edição e já é uma referência nacional, já é um evento consolidado. Esse ano está preparado de 7 a 10 filmes infantis pela manhã, documentários e paranaenses à tarde e os longas à noite competitivos, como você falou, que disputam o Troféu como um Oscar da cidade histórica. Melhor ator, melhor atriz, direção, montagem, enfim, diversas categorias. Esse ano nós temos convidada Fabiana Carla, que participa, de repente, Somis, é um filme que ela está presente, Jean-Luc Amauade, um ator. Dois documentários bem interessantes, um que é a vida do Silvio Santos e o outro que é a vida de Lala, que era um nascido na Lapa e que jogou futebol junto com o Pelé, no Santos, e teve também uma carreira internacional brilhante. E diversas outras atrações, como oficinas, palestras, exposições. Então, a Lapa oferece, nesses dias, várias atrações culturais. Então, eu convido, volto a reiterar, convido a todos que vão à Lapa, participem de 7 a 10 no Festival de Cinema da Lapa. Muito obrigada pelas informações. Então, o evento será do dia 7 ao dia 10 de novembro e a entrada é gratuita. Vamos para o intervalinho? No próximo bloco, indústria paranaense cresce o dobro da média nacional nos últimos 12 meses e ainda as atrações pelo Paraná na nossa agenda de turismo. É já, já. Estamos de volta agora às 6 horas e 15 minutos. A indústria paranaense cresceu o dobro da média nacional nos últimos 12 meses, de acordo com a pesquisa mensal da indústria divulgada hoje pelo IBGE. Vamos voltar, então, a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem os detalhes para a gente. Bruno, conta quanto foi esse crescimento? De quanto foi esse crescimento? Gizá, esse crescimento foi de mais de 5% no período entre o mês de outubro de 2023 e setembro deste ano, um período de 12 meses. Esse crescimento leva em comparação o mesmo período do ano anterior, ou seja, o período entre outubro de 2022 e setembro de 2023. Então, nós tivemos, no comparativo, um crescimento de 5% no setor industrial. Os dados são da pesquisa mensal da indústria, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que sempre traz esse balanço mês a mês com relação ao desenvolvimento neste setor nos estados brasileiros. A média nacional, para a gente ter uma ideia, foi de 2,6%, ou seja, o Paraná está acima da média brasileira. O Paraná também foi o sexto melhor estado neste desempenho, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, com 7,7%, Ceará com 7,3%, Goiás com 6,8%, Santa Catarina com 6% e o Pará com 5,5%. Os principais motores que ajudaram a acelerar a indústria no Paraná foram justamente os setores que envolvem máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produtos de madeira, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, bebidas, móveis, produtos de borracha e material plástico. Temos também veículos, reboques e carrocerias e também o setor de papel e celulose. A indústria paranaense cresceu de agosto a setembro deste ano, 0,9%, arredondando um ponto percentual. É um índice já melhor que o registrado do que foi entre julho e agosto, quando o Paraná teve uma retração neste segmento. Ou seja, depois de uma leve retração, o Paraná voltou a crescer e no acumulado de um ano, um crescimento de 5% acima da média nacional. Dados muito importantes para a gente ter a noção do panorama da economia aqui no nosso estado, né, Gizá? Com certeza, dados positivos, né, Bruno? Muito obrigada pelas informações. Olha só, agora a gente fala dos estragos que a chuva causou em algumas cidades do Paraná nesta madrugada. Entre elas, General Carneiro, onde as ruas foram tomadas pela água. Cerca de 200 pessoas precisaram sair de suas casas. O governador, Carlos Massa Ratinho Jr., determinou o envio de reforços para a região ainda pela manhã. Vamos conversar com a repórter Beatriz Pozobon, que está na sede da Defesa Civil e vai atualizar a situação para a gente, né, Bia? Boa noite. Oi, Gizá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Gizá, inclusive, as chuvas desta madrugada causou que uma menina de dois anos foi arrastada pelas enchentes. As equipes do Corpo de Bombeiros, voluntários e também a Prefeitura de General Carneiro continuam buscando essa menina que segue aí, infelizmente, perdida. Mas quem vai dar mais informações sobre este assunto e outros da região sul do estado é o capitão Marcos Vidal, assessor de comunicação da Defesa Civil. Boa noite, Vidal. Fala pra gente, então, como que está a situação de momento na região sul do nosso estado. Boa noite. Nós passamos, então, por esse momento em que muita chuva aconteceu na noite de ontem, na madrugada, e ele causou essas enxurradas, alagamentos em alguns dos municípios. O Corpo de Bombeiros foi um dos mais afetados, com 200 pessoas que tiveram que deixar as suas residências, já retornaram, assim que as águas baixaram, já retornaram. Mas a gente ainda continua com essa situação, por exemplo, dessa menina que desapareceu, ainda não foi encontrada, e as equipes continuam fazendo as buscas. Inclusive, equipes aqui do Corpo de Bombeiros, especializadas em buscas, foram mobilizadas para auxiliar no município para tentar encontrar essa menina. E, lógico, as demais pessoas que foram afetadas por conta da água que entrou nas suas residências, a gente agora também contabiliza esses danos, junto com as equipes da Prefeitura. A nossa equipe também já está em General Carneiro para fazer esse acompanhamento, essa orientação. E a gente vai dando todo o suporte, vendo o que é necessário para dar o apoio à população do município e também dos demais municípios, como Irati, São Miguel do Sul, que foram afetados, também tiveram problemas registrados. Isso que eu ia perguntar justamente, capitão. Qual foi a relação para além de General Carneiro? Quais estragos que a chuva causou nesses outros municípios? Isso, essa chuva muito grande causou muitos alagamentos nessas cidades, chegando a atingir algumas das residências, várias ruas alagadas também, alguns prédios públicos tiveram algum dano relacionado a isso. E agora os municípios estão no momento de levantamento. Levantamento desses danos, de prejuízos, tudo o que foi afetado, para assim inserir, fazer toda a documentação necessária e verificar se é necessário algum aporte e algum auxílio também. Mas a gente está lá também orientando, acompanhando a situação, especialmente aqui do nosso centro. Quando que foi registrado o maior volume de chuvas? Em que horário? Era esperado isso? Nós tínhamos um alerta já vigente de chuvas intensas para esse momento, mas o volume foi muito alto. Nós tivemos em 24 horas, em General Carneiro, 140 milímetros de chuva, que é algo próximo do que deveria chover no mês de novembro. Então, muita chuva que aconteceu nesse período. E, em especial, teve um momento na madrugada em que choveu 50 milímetros em uma hora. Então, é um volume de chuva muito forte que, com certeza, ajudou para que aquela enxurrada e essa situação dessa subida da água que atingiu várias pessoas acontecesse. Mas, lógico, a gente estava monitorando, fez os alertas também e a gente continua acompanhando porque está chovendo nesse momento na região. Alertas também para a região, especialmente nessa noite. e a nossa perspectiva é que melhore daí esse tempo para o final de semana, essa chuva comece a diminuir. Capitão, isso que eu ia perguntar é, tem alertas programados aqui para o nosso estado? Qual a previsão também de chuvas, especialmente para a região sul do estado? Isso, a previsão de chuva é especialmente para essa quinta-feira. Então, a gente tem os acumulados maiores esperados para hoje. Ainda tem algumas chuvas para amanhã, pontuais no final de semana, mas elas já vão diminuindo. E para a semana que vem, os primeiros dias da semana que vem, já são dias, em princípio, sem chuva. Lógico que acompanhamos a evolução desse panorama, dos modelos numéricos que vão sendo repassados para a gente. A gente vai fazendo esse acompanhamento diariamente com o CIMEPAR também, para que, se necessário, e tiver previsões de eventos mais extremos como esse, a gente vai fazendo os alertas, lembrando que todos podem se cadastrar para receber gratuitamente no celular, por SMS, por WhatsApp, por Telegram, enfim, várias plataformas para chegar essa informação nas pessoas. Então, chuva mais forte nesta noite e depois, a partir aí de sexta-feira, do final de semana, a chuva começa a vir mais devagar na região sul. Nos outros municípios do estado, está previsto chuva forte? Como que é? Essa chuva, ela está se concentrando, nesse momento, mais no sul do estado. A gente tem alguns pontos de tempestades mais pontuais no meio do estado, mais para o norte, mas está se concentrando mais ali no sudoeste, no sul do estado. Lógico que essa chuva que acontece ali em municípios que já foram afetados é preocupante, então a gente precisa ficar atento e vai continuar monitorando, mas os outros municípios também fiquem atentos, acompanhem essas informações e, se necessário, busquem as equipes de resposta. Ok, capitão, muito obrigada pela entrevista. Então, é isso, Gizá, conversei agora com o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil, atualizando a situação na região sul aqui do Paraná. As equipes das prefeituras e também do governo do estado continuam mobilizadas para atender as pessoas afetadas, especialmente na busca dessa criança de dois anos que foi arrastada pelas chuvas. Qualquer novidade, a gente volta aqui no jornal para atualizar vocês sobre essa situação na região sul. Gizá, de volta com você. E, Bia, é importante reforçar que as pessoas podem mandar um SMS para a Defesa Civil para receber aqueles alertas que a Defesa Civil manda para a pessoa poder se preparar em relação a esses temporais que ficam previstos. Como o capitão falou, eles monitoram isso diariamente. Então, a pessoa manda um SMS, 4, como que é mesmo o número, Fla? 4199. Manda com o CEP da sua residência e aí vai ter esse cadastro e a Defesa Civil, sempre que tiver esses alertas, vai mandar uma mensagem de texto e aí a pessoa já pode se programar. Obrigada, viu, Bia? E agora vamos conferir, então, a previsão do tempo para amanhã. É como a gente viu, essa instabilidade ainda vai continuar sendo destaque nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como que está o nosso mapa. A nebulosidade segue bastante presente em todas as regiões paranaenses amanhã. Tem previsão de tempestades com ventos fortes entre os Campos Gerais, a região metropolitana de Curitiba e o litoral. No Norte Pioneiro, Noroeste e Centro-Sul, o está ainda a risco elevado de temporais e esses temporais devem ser severos. Vamos dar uma olhadinha, então, nas temperaturas. Em Fosta, em mínima de 21, a máxima chega a 29 graus. Em Rolândia, mínima 20, máxima 28. E em Laranjeiras do Sul, mínima 18, máxima 26 graus nesta sexta-feira. Em Antunina, mínima 19, máxima 25. Luanda, mínima 21, a máxima chega a 30. E aqui em Curitiba, mínima de 16 e a máxima não deve passar de 24 graus amanhã. E chegou a hora de conferir as atrações pelo nosso Paraná. É a nossa agenda de turismo. Paranaguá tem incontáveis belezas naturais e muita história. Visitar a cidade é conhecer muitas ilhas, com destaque para a Ilha do Mel, com suas praias, seu farol e sua fortaleza. Conhecer Paranaguá é dançar um fandango, andar pelo centro histórico e se encantar com os casarões multicoloridos. Aproveite para visitar o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná, que ilumina até 16 de novembro a fé dos paranaenses e dos turistas, em mais uma edição da Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio. Uma programação intensa de missas, novenas, ações culturais, shows cavalgadas e muito mais. Participe desse momento histórico de devoção à padroeira do Paraná e aproveite para passear pela baía da cidade ou provar aquele barreado da culinária local. E você conhece? A terra das cachoeiras gigantes é Prudentópolis, abençoada pela natureza. Berço do rio Ivaí, a pequena cidade possui cânions e quedas d'água, além das trilhas e da vegetação que deslumbram os visitantes. E o privilégio de abrigar as maiores cachoeiras do sul do Brasil, como o Salto São Francisco, com 196 metros de altura. Conhecida como a capital da oração, Prudentópolis tem mais de 100 igrejas e santuários e igrejas do rito bizantino-ucraniano. Neste fim de semana, a cidade realiza a festa em louvor ao padroeiro São Josafá, de origem ucraniana, e promove missas, almoço, bingos, leilões e shows musicais ao longo do sábado e do domingo. Conheça Prudentópolis, município com forte migração e tradição dos povos vindos da Ucrânia, aqui no Paraná. E vem aí a 25ª Festa do Frango na Telha, o prato típico de um moarama. A tradicional festa gastronômica, inspirada no delicioso prato da capital da amizade, ganhou renome estadual e está inserida no calendário oficial da Embratur. O evento acontece neste sábado e no domingo, com o objetivo de servir 5 mil refeições. Além da boa comida, um moarama com fauna e flora preservadas, tem diversos parques e cachoeiras para quem gosta de curtir a natureza e fazer trilhas ecológicas. Apesar de bem desenvolvida, a cidade ainda aguarda a ternura do pacato clima de interior e um ponto de parada obrigatório, a réplica da Torre Eiffel, que fica às margens da PR-323. O monumento tem 10% do tamanho original. Para se chegar ao topo, são 160 degraus. A visitação é de graça. Conheça o moarama. E o Paraná em Pauta fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. E amanhã, 7 da manhã, no Jornal da Educativa. A gente encerra com imagens do Largo da Ordem, aqui em Curitiba. 21 graus nesse momento por lá. Uma boa noite e fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho